Leonardo, você foi aprovado em segundo lugar no concurso da SPCEX, isso não é pouca coisa, cara, isso é muita coisa, né? Você teve uma nota muito boa, um desempenho sensacional, mérito totalmente seu, da sua família, dos seus pais. E aí eu te pergunto, cara, como que foi a trajetória do Leonardo na escola? Você sempre foi um bom aluno, sempre gostou de estudar, ou não, você começou a estudar há pouco tempo, focado no concurso? Fala pra gente aí sobre o Leonardo, estudante. Assim, eu sempre fui bem esforçado, sabe? E com muita influência dos meus pais, eles sempre foram bem, assim, bem sérios em relação a isso. Eles sempre, porque assim, meus pais não são formados, né? Meu pai e minha mãe, assim, tem apenas só o ensino médio, e eles queriam muito mesmo que eu tentasse em faculdade. Então, eles queriam que eu desse o melhor de mim, pra fazer, pra, assim, o melhor que eu puder, no tempo da escola, né? Pra, justamente assim, se destacar pra faculdade, tá? Pra faculdade, porque, né, faculdade, tem uma, assim, com uma pessoa com diploma. Hoje em dia, mais ou menos, mas com uma pessoa com diploma, você entra no mercado de trabalho já mais especializado. Então, meus pais, eles investiram pesado nisso e se sacrificaram bastante. Então, todo o conhecimento que eu tenho hoje, assim, eu devo muito, muito aos meus pais. Eu quero honrar muito eles, se o máximo que eu puder, durante a minha vida. Que legal. Show de bola, cara. E isso que você falou é uma das características que a gente observa em muitos alunos que são aprovados. Eles, geralmente, são apoiados pelos pais, né? O apoio, né, se tem algum... É importantíssimo, né, Leonardo? O apoio dos pais é muito, mas muito importante mesmo, né? O 01 falou isso, o Leonardo falou isso. Eu, na minha experiência, foi assim também. Outras pessoas que eu já conversei e que foram aprovadas também foram assim. Lógico, tem jovem que não teve apoio dos pais e também consegue ser aprovado. Porém, pais, apoiem os seus filhos. É fundamental, não é, Leonardo? É muito verdade isso, porque, assim, muito da minha rotina era, basicamente, eu, minha mãe e meu irmão em casa. Então, ela via, assim, meu esforço e ela tentava dar o máximo, assim, de espaço pra eu, pra pirar de verdade, né? Porque ela via, realmente, assim, meu sangue no olho e o meu foco, né? Show de bola.